Está tudo com um ótimo aspecto. Obrigada. Não há como a Lúcia não gostar. Olha, olha! Agora conheces os meus gostos? Então, como é que estamos? Eu segui a sua lista à risca. Mas muito bem. Eu quero mais chumes de fruta. E não é porque eu digo cojo de manga que não arrisco uma papaia? Um abacaxi, um marcojá, uma laranja, uma limonada. E tu? Agora deste para conquistar a minha criada, é? Eu sou a querer mais calma. Ah, achas que é depois de velha que vais conseguir isso? Vá bem. Menina Lúcia, está aqui uma senhora que a quer ver. Olá, Lula. Já comeste tudo ou dá para tomarmos o pequeno almoço juntas? Bem.